O projeto Pirambu Virtual O projeto Pirambu Virtual E que pode ser utilizado mais na frente como cenários para criação de games, curtas, metragens e animação Ou jogos ou outras aplicações que podem ser utilizados O projeto Pirambu Virtual foi viabilizado tendo como passo inicial a parceria com a FUNSETE Agora, até a conclusão de todo o mapeamento do bairro, serão necessários ainda quantos recursos e mais ou menos quantas pessoas envolvidas? É, como você falou, o primeiro passo foi dado pela FUNSETE dentro do edital das artes mídias digitais Que deu esse pontapé e que está se encerrando no início de fevereiro Mas estou tentando buscar outras parcerias, outras instituições Já fui visitar o Instituto Atlântico, a própria SDE também Estou tentando buscar agora com a SecFoot Esse novo financiamento para a gente ter pelo menos 15 pessoas trabalhando Para que até julho do ano que vem a gente possa concluir esse trabalho E aí a gente vai precisar de, acho que em torno de uns 50 mil reais a mais Para a gente poder encaminhar e prosseguir com esse projeto Que benefícios esse projeto trará para o bairro e trará para as pessoas que estão envolvidas em aprender e fazer parte do curso? Esse curso 3D, ele é único, né? Porque assim, principalmente nessa região, porque permite aos jovens que estão descobrindo ele Uma nova ferramenta que pode determinar uma profissão para eles mais na frente Tanto aqueles que trabalham com design, com arquitetura, engenharia, desenvolvimento de games Construção de personagens tridimensionais Quer dizer, é uma área muito grande Eles vão se beneficiar com isso, principalmente porque aqui não tem curso dessa área E nos estados, como São Paulo e outros estados que tem, o curso é muito caro Em torno de mil e quinhentos reais Então eles estamos tendo essa oportunidade de ter um curso grátis, né? Então só o que é livre O Pirambu Virtual terá que benefícios para o bairro? Além de um documento histórico, eu acho que a gente vai trazer, levar para fora Para outros bairros de Fortaleza Essa visão de que o Pirambu tem também pessoas talentosas E o próprio bairro vai ter uma nova visão de si mesmo Que eles vão permitir se descobrir a cada esquina que eles andarem dentro dessa cidade virtual E esse desenvolvimento traz novas possibilidades para o bairro A gente vai abrir os interesses de bairros vizinhos, de pessoas parceiras, outras instituições Que podem vir no Pirambu, contribuir com esse desenvolvimento Eu acho que esse é o grande barato que o bairro vai estar aqui Obrigado